Oi pessoal, vamos lá para mais questões de matemática básica e neste vídeo a gente vai resolver aí uma série de questões de expressões numéricas, muitas delas são questões de concurso público, beleza? Então vamos lá, vamos ao número aqui, questão número 1, qual o valor dessa expressão aqui? Quando a gente resolver essa expressão, a gente vai achar o resultado, menos 12, 12, menos 48 ou 48? Se eu souber pessoal, pausa o vídeo, tenta resolver, deixa aí a sua resposta no comentário, beleza? Olha só, nessa expressão nós temos aqui uma subtração, multiplicação e subtração de novo, dentre elas quem manda é a multiplicação pessoal, depois subtrai no caso aqui, beleza? Repete o 12, menos, menos, 12 vezes 4, 4 vezes 12, dá 48, repete o menos 12, olha só, nós temos somente subtração, tanto faz, de cara aqui logo, esse 12 menos esse 12 aqui, eu posso simplificar, vai sobrar só o menos 48, então o valor numérico dessa expressão aqui, é menos 48, cabarito, letra, letra C, e aí, diz para mim, se você acertou, deixa aí nos comentários a sua resposta, também se acertou, se errou, se errou, faz de novo, não é isso? Questão 2, questão 2, qual o valor dessa expressão aqui pessoal? Nós temos aqui uma subtração, multiplicação, multiplicação e divisão, dentre elas, quem manda são as multiplicações de divisões, na ordem que aparece, beleza? Essa parte aqui, ó, na ordem em que aparece, repete 5, menos, menos, dá para acertar, né? Tá certinho aqui a posição, tá? 5 vezes 5, 25, ainda tem aqui a divisão, né pessoal? Então repete aqui, tá? Eu fiz essa parte aqui, ó, já vai embora filho, repete esses 5 aqui, também eu poderia, pessoal, fazer direto também, tá? Depois a gente faz direto aí, outra forma aí, beleza? Subtração e divisão, quem manda? Divisão aqui, ó, expor dispara direto, repete o 5, menos, 25, dividido por 5, dá 5, repete o menos, 5. Mesmo com esse tempo da questão anterior, pessoal, esses 5 aqui, com esse menos 5, ó, 5 menos 5, 0, sobrou, sobrou só o menos 5, tá? Menos 5 é a resposta dessa questão, gabarito, letra, também, pessoal, direto aqui, ó, direto, tá? Só tem aqui, ó, multiplicação e divisão, posso fazer direto, repete aqui esse 5, menos, 5 vezes 5, tira 25, 25, dividido para 5, fica 5, pronto. Repete que o menos 5, ok? 5 menos 5, zerou, sobrou só o menos 5, beleza? Era para ter feito assim, é bem mais prático, bem mais rápido. Vamos lá, questão número 3, questão número 3, essa questão também é uma questão de concurso, só tirei aqui o comando do, a banca, o cargo, a maneira de concurso, tá? Olha só, quanto vale o valor, qual é o valor dessa expressão, né? Nós temos aqui, pessoal, ó, uma adição, multiplicação e subtração, né? Isso, tem que, acho que manda, é a multiplicação, tá? A multiplicação manda na adição e também manda na subtração. Ela só empata com a divisão, tá? Então, eu vou te repetir esse 8, mais, 8 vezes 8, 64, repete o menos 8. Também, ó, contém somente, somente adição e subtração, faz com você achar mais conveniente, a ordem não vai alterar nada, tá? 8 menos 8, ó, vai sobrar só isso aqui, ó, 64. Então, o valor dessa expressão é 64, positivo, letra B. Essa aqui é a terceira, né? Essa aqui é a terceira, tu é... Então, sei lá, é a terceira, essa é a... Quarta. Aí, cabelo. Qual o valor dessa expressão aqui, ó? Essa aqui, muita gente erra, ó, tipo, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 4 dividido por 4, 1, né? Poderia ser assim, mas não é, pessoal. Por quê, ó? Uma expressão que tem somente, multiplicação. Só tem multiplicação e divisão, eu tenho que resolver na ordem que está, na ordem que aparece, do início para o fim, tá? Então, resolvo, só tem multiplicação e divisão, resolvo na ordem que aparece, de cabeça, bem mais prática, bem mais rápida. 2 vezes 2, 4, né? 4, 4 dividido por 2, fica 2, ok? E 2 vezes o 2 aqui, ó, 4. Essa expressão aí, pessoal, vai dar 4. 4 é a letra D. Quando tem somente multiplicação e divisão, até é mais fácil, porque você faz logo direto, pessoal, ó. 2 vezes 2, 4, parei aqui, 4, dividido por 2, 2, 2, 2 vezes 2, 4, ok? Ok, 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 mais um aqui. 5 questões, não é isso? Vamos tomar um café já já aqui, questão 5. Qual é o valor dessa expressão? Não tem nem o princípio da anterior, muita gente pensa que a 1 até questiona e diz que está certo. Não, é 1 sim, não sei o que, eu sou até errado. Enfim, também aqui, nós só temos aqui, ó, uma multiplicação e divisão. Resolve na ordem que aparece, de cabeça. 5 vezes 4, 20, né, aqui ficou com 20, 20, 20 dividido por 4, 5, 5, 5 vezes 5, 25, 25. Pessoal, para fazer de novo aí, ó. Quando tem somente multiplicação e divisão, a gente resolve na ordem que aparece. 5 vezes 4, aqui, ó, 5 vezes 4, pessoal, ficamos com 20. Só que depois, apareceu uma divisão, ó. Ficamos com 20 dividido por 4, ficamos com 5. Depois, ficou uma multiplicação, ó, 5 vezes 5, ó. E 5 vezes 5, 25, ok? Ok, 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 pessoal, obrigado, até mais!